Fala galera, eu tô aqui na agência do Banco do Brasil, do lado da Rua Coberta, que agora tá cheia de lojas, já vamos mostrar o que que se trata. Mas é o seguinte, eu ia vir aqui sacar uns milhões e são exatamente, ó, 9h19 agora e eu achava que fechava às 10h. É tipo assim, né? Em casa de ferreiro, é espeto de pau. A gente trabalha no banco, mas a gente acaba não se ligando no horário de agências, que é um pouco variado. Ali em Igrejinha me parece que o hall é até às 10h, né? Mas enfim, pessoal, o seguinte, já falamos no canal sobre pagamento aí do parquímetro, aí, né, pelo cartão ou pelo aplicativo. E vamos mostrar aqui, pessoal, olha só, essa decoração aqui nova daqui da Rua Coberta, que é a Rua Madre Verônica, né? Que tá sempre sendo decorada aí na época da Páscoa, do Natal Luz. E vamos mostrar pra vocês, me parece que é uma... é uma feira de imóveis, né? Me parece que é isso. Vamos mostrar aqui os bastidores, como a gente sempre mostra aqui no canal. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, curte aqui, gente, o like é curtir, tá? E aqui tá o stand da GoodBR. Vamos mostrar depois, quando estiver funcionando aqui. Foi pintado, se eu não me engano, esse porco aqui grafitado foi pintado ali no wheels, né? Mas a gente vai mostrar ainda essa vibe aqui de decoração, né? Galera da arquitetura, galera da engenharia, galera do design. Vai gostar bastante desse vídeo. Aqui tem mais uma loja, o pessoal tá montando aí também, olha aqui que bacana. O pessoal montando aí pra vocês, olha os bastidores aí, olha. Você só consegue ver aqui no canal, galera. Mostrando os bastidores de gramado. Gramado funcionando e acontecendo, né? Tá aí pra vocês. Essa loja aqui é Formalegno. Eu lembro de Lego, mas essa loja aqui é Formalegno. E aí tem mais pra cá, galera, olha. A decoração aí, os ambientes. Olha aí que o pessoal curtindo ali confundir com o vinho. E aqui tá mais um detalhe aqui dessa feira. E aí pro lado de cá tem música ao vivo, ó. Um salve pros amigos que tocam aí nos restaurantes. Olha aí, ó. Aqui na Madre Gourmet. Casa da Madre Gourmet. Meu amigo Márcio já tá fazendo aí os shows dele também. Olha como é que é bacana aqui, ó. Sempre pelego, galera. E aqui também tem um aquecedor aí pra vocês não passarem frio, né? Casa da Madre aí pra fazer as fotos. Esse LED. E vamos voltar pra cá, ó. Vamos voltar pra cá pra mostrar pra vocês a atualização aqui. Olha que bacana, galera. Toda de fora a fora aqui, ó. Com essa cobertura aqui na Rua Coberta. O mago aí da... Do Aquamotion. Tá sendo bastante procurado o Aquamotion. Pela galera aí da Gramado Parks. PRG Construtora, ó. Vai ter um estande aqui também. O pessoal vai estar falando sobre as construções aqui de Gramado. E vou mostrar mais pra cá também, galera. Vou mostrar pra cá, ó. Passando aqui por esse... Mais um portal aqui, ó. E sempre tem bancos aqui em Gramado, né? Isso que é bom. Pra galera aí dar uma descansada. E vamos chegar perto aqui do nosso amigo Diego Mello. Olha essa loja, galera. Essa loja nova aqui na Rua Coberta. Que tem ali em frente a rodoviária de Gramado. Que é o Pasta Siltra, pessoal. Olha aí, ó. Pasta Siltra. Culinária italiana. Tá muito bonita a Rua Coberta hoje. Como sempre, né? Na verdade. Como sempre. Vamos atrapalhar um pouquinho aqui, ó. Desculpa. Vamos atrapalhar um pouquinho aqui os amigos. Olha aí quem é que tá ali, ó. Diego Mello, saxofonista oficial da Rua Coberta. E o nosso amigo aqui, ó. Também, o Vin Diesel. Daqui a pouco a gente vai falar lá com o Diego. Vamos mostrar mais pra cá, gente, ó. Tem aqui armazém do Bill. Que é bem aqui. Quando você entra na Rua Coberta pela Avenida Borja de Mendeiros, é à esquerda. Aqui esse espaço armazém do Bill. Tem o boteco do Bill também, que fica ali localizado em Canela. Ali na avenida, né? Essa loja aí de roupas, tênis, casacos. Tem algumas promoções. O pessoal que pede pra gente mostrar vitrine, ó. Olha aí, galera. Já estão prontos aí pro Dia dos Namorados, ó. Que tá vindo aí. Vai ter muita atualização aqui em Gramado também. Sobre o Dia dos Namorados. E vamos estar lá no evento, pessoal. Do Natal Luz. Em breve a gente vai trazer as novidades pra vocês em primeira mão. Aqui tem um beco, ó. Pessoal, que não se liga, ó. Aqui tem alguns becos aqui na Rua Coberta também. A gente mostra aí os bastidores pra vocês. E tem esse restaurante aqui também, ó. Varanda 61. Olha aqui os pratos, pessoal. O pessoal que quer saber de preços, ó. Olha os valores aí atualizados. A gente tá gravando esse vídeo no dia 26 de maio de 2022. E a Rua Coberta tá daquele jeito, né? Daquele jeito. Pra cá, gente, ó. A gente tá voltando ali pro meio da Rua Coberta. E vamos fazendo um panorama aqui pra vocês, ó. Quem perdeu essa parte aqui do início do vídeo, vai ver agora. E quem já viu, vai ver de novo. E não se cansa de ver a cidade de Gramado funcionando e acontecendo, né? Agora a gente vai ver pro lado de cá, ó. Nene. Nene tem... As pizzas. Que é a cultura... A cultura, a gastronomia italiana, ó. As especialidades aí. Tira um print, tira uma foto da tela que você vai atualizar. Os preços. Olha essa pizza, galera. Tô salivando já aqui também. E sentindo esse cheiro. Ainda não existe a possibilidade de cheiro, né? Mas provavelmente no metaverso isso pode acontecer, né? Galera, simular cheiro. Sensações. Aqui tá o pasta suta que a gente mostrou. Com a câmera mais aberta pro lado de lá. E agora aqui, ó. Olha os doces aqui do pasta suta. Essa linguiça toscana aqui, ó. Da nona. Nona, galera. É avó. Italiano, né? E nono é o avô. Aqui tem fundi também. Olha aqui as sugestões do Nene, ó. Grelhados na pedra. Costelão. Pene e gorgonzola. Sejam muito bem-vindos aqui ao Nene. Que vocês possam sentir um pouco a sensação nesses nossos vídeos aqui. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva, deixa seu like. Compartilha com os amigos também aqui no ícone de compartilhar uma setinha. No gramado também existe tecnologia, tá, gente? A tradição junto da tecnologia. Tecnologia e tradição podem andar juntas. Aqui é tipo um largo. Aqui do Major Nicolete. Eu falava Nicolete, mas o certo é Nicolete. É, galera. O certo é Nicolete. E vamos mostrar aqui pra vocês, ó. A temperatura agora aqui em gramado. Chuta aí, antes de mostrar. 14 graus, galera. 14 é o meu número da sorte. Pra quem me conhece, sabe por que que é o meu número da sorte. Quem tiver dúvida, pode perguntar aqui que eu vou responder. Ali tá esse prédio que é conectado aqui com a rua coberta. Essa rua aqui é a Rua Madre Verônica. Essa rua daqui que corta o centro, o miolo de gramado. É a Avenida Borja de Medeiros. Tá bem aqui, ó. Agora existe o Museu do Festival de Cinema. É o 50º Festival de Cinema, que vai acontecer ali em agosto. Tem ali o Homem-Aranha. E o... Aquele ali. Qual o nome daquele ali? Vou deixar aqui pra vocês, ó. E a igreja de São Pedro, igreja matriz, igreja católica aqui de gramado. Lá em Canela se chama Nossa Senhora de Lourdes, Catedral de Pedra. Uma das sete maravilhas do Brasil. E vamos lá. Eu sei que vocês querem ver mais pra cá, né? Eu não vou acabar o vídeo agora. Pra cá é o Divino. Bem badalado. Restaurante badalado. Um conceito divino mesmo. Um conceito alto, né? Os valores aqui são mais altos, mas é a vibe. Exatamente isso, pessoal. E aqui o pessoal tá fazendo as fotos, ó. A gente vê bastante casal. E hoje em dia a gente vê muita criança também, gente. Olha que legal. Criançada gosta. E vem aí, pessoal. Parque da Mônica. É Vila da Mônica, pessoal. Vila da Mônica. Lá em cima agora tem o Curta Café, administrado pela Gramado Parques. Vale a pena também dar uma passada lá, tomar um café, tomar um chá, trocar uma ideia com os amigos. E aqui, ó, é a igreja mais fotografada de gramado. O nome dela é Igreja de São Pedro. E pra lá tem a Igreja do Apóstolo Paulo. Do lado de lá de trás. Quem acompanha aqui o canal tá ligado nessa vibe, né? Obrigado pela sua presença aqui no canal. Obrigado pela sua companhia, né? Pela sua amizade. E antes de mais nada, agradecer aí por vocês estarem indo lá pro Mundo Gramado Podcast, que é o nosso podcast aqui de gramado. O mais visualizado, o mais acessado, que é o nosso Mundo Gramado Podcast. A gente trata o Mundo Gramado Podcast como um bebezinho, né? Esse sonho que a gente tinha de criar um produto aqui em gramado, nasceu. E o nome desse bebezinho é Mundo Gramado. Mundo Gramado Podcast aí. Conquistando aí o espaço de podcast aqui em gramado, que se chama Mundo Gramado Podcast. Legrand Hambúrguer. Hambúrguer daqui de abacaxi, é muito gostoso. E aqui tá a Fonte do Amor Eterno, que você já conhece, né? Olha aí, pessoal. Fonte do Amor Eterno. Aqui atrás é a Rua São Pedro. Vamos aproveitar e mostrar a Rua São Pedro também, né? Já que a gente já tá aqui. E olha, gente, não tá frio hoje. Temperatura de 14 graus aqui pro gramadense. A gente já tá gramadense, né? Quase três anos aqui. Dois anos e oito meses morando aqui em gramado. Fonte do Amor Eterno, que você já conhece, né?